Olá, meu amigo, minha amiga, como está, meu irmão? Tudo bem? Seja muito bem-vindo à oração do dia. Hoje Deus vai falar conosco sobre o poder que há em Cristo de gerar transformação. Como é que a vida e a situação das pessoas que estão ao nosso redor podem ser transformadas e como que a nossa vida também pode ser profundamente transformada. O tema dessa ministração é o novo amanhã que Deus tem para mim. Deus tem um novo amanhã para você. Deus tem um novo amanhã para mim. Meu nome é Leonardo Rabelo, sou pastor. Se você está vindo aqui hoje pela primeira vez, eu quero convidar você para que você faça a tua inscrição aqui no nosso canal. Ao fazer a inscrição, vai surgir a oportunidade de você marcar o sininho. Marque esse sininho para que você possa ser avisado a cada nova publicação. deixe também o teu joinha neste vídeo, é muito importante, para que o YouTube possa disseminar essa ministração, essa palavra, essa oração do dia. E o mais importante de tudo, eu estou aqui com esse objetivo, de pedir para que você coloque na parte inferior aqui do vídeo o seu pedido de oração. Eu e outros amigos que também são pastores, nós estaremos orando por você, pela tua família e por cada um dos teus pedidos. Vamos à palavra de Deus. Deus abençoe. O estudo de hoje tem como base o livro de 2ª Crônicas, no capítulo de número 33, versículos 9 a 17. Esse texto bíblico, ele fala sobre um dos reis de Israel. Israel teve vários reis. O nome desse rei é Manassés. Manassés fez um reinado inicialmente muito ruim. Trouxe muitos desafios para o povo. Fez coisas terríveis assim. Mas Manassés era muito jovem. A Bíblia diz que Manassés, quando assumiu o trono, ali no lugar do seu pai, ele tinha somente 12 anos. E na sua imaturidade natural pela idade, pela falta de experiência, Manassés cometeu erros terríveis. Agora, como era rei, ele tinha uma posição de influência. E diante de todo o erro e todo o mal que cometeu, ele conduziu muitas pessoas a errarem também e cometerem também grande mal. Manassés foi preso, passou por momentos terríveis na prisão, quando Israel foi atacada por um povo inimigo. E ali, prisioneiro na Babilônia, ele clama a Deus, ele se arrepende e começa um tempo muito profundo de transformação. Começa um tempo de mudança interior. E Manassés, agora já adulto, pai de família, em momento de grande vergonha, ele busca uma transformação e estabelece uma aliança com Deus. Ele vê, então, um tempo de mudança na sua própria vida. Ele tem um livramento, volta para Israel, reconstrói o templo de Deus e busca agora uma vida nova. E, consequentemente, como o rei restituído que estava, conduz também o povo agora para uma vida correta, uma vida santa, uma vida que agrada a Deus. hoje nós vamos falar sobre transformação, o poder da transformação. E de tudo que nós falamos aqui, nós vamos ler só um pequeno versículo, lá em 2 Cronicas mesmo, no capítulo de número 33, só uma parte do versículo 16, que diz bem assim, depois restaurou o altar do Senhor, também incentivou o povo de Judá a adorar o Senhor. Vamos orar? Senhor meu Deus, muito obrigado pela Tua Palavra, te pedimos hoje, te pedimos hoje, ministra o nosso espírito, o nosso coração, faz a Tua obra em nós, Pai, em nome de Jesus Cristo, Amém. Amém. Tem um casal chamado Tani e Modupi, de sobrenome Omideie, são nomes africanos, às vezes não tão simples de nós falarmos aqui na nossa língua portuguesa, mas é um casal, eles ainda quando eram muito jovens, eles moravam na Nigéria, e foram estudar no Reino Unido no final dos anos 70, ali no Reino Unido eles conheceram a Deus, eles se casaram, tiveram suas vidas transformadas, e Deus começou a usar esse casal, para contribuir com comunidades carentes e segregadas na Inglaterra, ainda que a Inglaterra seja um país de primeiro mundo, existe sim segregação, e existe sim muita carência também num país como esse, e esse casal que vinha da Nigéria, que passaram por dificuldades financeiras e por pobreza por muitos anos, eles estavam ali levando uma transformação para aquele lugar, eles eram cristãos, serviam na igreja, e muitas vidas tiveram as suas vidas transformadas, pela própria transformação que Deus operou na vida desse casal, eu não sei quantas pessoas você conhece, que as suas vidas passaram por mudanças, e que as mudanças nas suas vidas, contribuíram para mudanças de tantas outras pessoas, Manassés, como nós relatávamos no início, ele teve grande influência sobre a comunidade na qual ele estava, que era Israel, ele primeiro conduziu Israel pelo caminho do mal, influenciou as pessoas a fazerem coisas erradas, e depois, por passar por grandes dificuldades, e por abraçar uma transformação muito profunda, agora ele conduz o povo a fazer a coisa certa, como que é incrível o poder de transformação de Deus, transformação, por isso que nós precisamos ter muita misericórdia das pessoas, com as quais nós nos relacionamos, nós temos uma visão muito pequena e muito curta, a respeito das pessoas, e a respeito da própria vida, a palavra de Deus diz algo muito interessante, diz bem assim, aonde abundou o pecado, ou aonde abundou as trevas, onde abundou o erro, aí diz superabundará a glória de Deus, aonde abundou as trevas, superabundará a luz, aonde abundou o pecado, superabundará a glória do Senhor, Deus está falando do poder da transformação, o quanto que existe em Deus um poder para mudar, nós temos comumente o hábito de marcarmos as pessoas, de taxarmos, de definirmos as pessoas pelo nosso ângulo de visão, e muitas vezes não darmos a oportunidade para que as pessoas mudem, nós praticamente muitas vezes condenamos algumas pessoas, e nos esquecemos do poder transformador de Jesus Cristo, eu tenho um amigo próximo, que passou por problemas sérios com o vício de drogas, ele apesar de ter nascido em um lar cristão, sua mãe é pastora, sua avó pastora, seu pai levita, frequentam a igreja semanalmente, ele levita, servia na igreja, cresceu na escola bíblica, mas houve um determinado momento na sua caminhada, em que ele preferiu abraçar a rebeldia, ali na sua adolescência, ele se rebela contra a mãe em especial, e começa a se entregar a toda sorte de questões que ele tinha consciência que machucava a mãe, começou a fumar, beber, usou drogas, até que ele conheceu o craque, por praticamente um ano viveu nas ruas, conheceu a prostituição para poder alimentar o seu vício, até que um dia, em meio a muitas dores, ele vai até a mãe e pede por ajuda, ele foi internado no centro de recuperação, e por um ano e meio ele passa por um tratamento que ele abraçou, assim como uma guerra, para você ter noção, às quatro horas da manhã, ele acordava todos os dias, para com um dos colegas, lá no centro de recuperação, poderem juntos lerem a bíblia, até às seis horas da manhã, quando todos acordavam, duas horas por dia, e um propósito, eles abraçaram um propósito, quando esse meu amigo, o nome dele é Estevam, ele encontrou o fundo do poço, ali no fundo do poço também ele encontrou um propósito, ele juntamente com esse outro amigo, eles disseram, a gente vai encontrar a libertação, a gente vai sair do fundo desse poço, e a gente vai trabalhar, para tirar muita gente do fundo do poço também, hoje ele trabalha com palestras, trabalha diretamente em centros de recuperação, trabalha gerando recursos para ONGs, fazendo palestras em presídios, junto a escolas, jovens, falando sobre preservação e libertação de vícios, e muitas pessoas têm sido ajudadas e abençoadas, através da vida deste jovem, ele tem menos de 30 anos, mas a vida dele é um exemplo para muitos, que ainda hoje estão lutando contra o vício das drogas, olha como é que é poderoso, o testemunho de transformação, eu não sei quantos testemunhos de transformação você conhece, você já teve acesso, você já ouviu, agora quando nós ouvimos o testemunho de transformação, depois que a pessoa é transformada, é fantástico, porque a gente está vendo a pessoa ali mudada, a gente nem acredita na história, daquilo que a pessoa viveu antes da transformação, antes de Cristo operar e agir, a gente só está vendo o resultado final, o desafio é para quem conheceu a pessoa antes, para quem conheceu por exemplo o Manassés, o rei de Judá que a gente está falando, o rei de Israel, no momento que ele era um rei ruim, mal, que fazia coisas ruins, o desafio que nós muitas vezes temos, é de sermos misericordiosos, e crermos na transformação, Talvez um dos maiores exemplos na caminhada de Cristo, sobre transformação, esteja exatamente no primeiro milagre que Cristo fez, e que talvez represente todo o ministério de Jesus, Jesus estava ali no casamento, Jesus ainda não havia feito milagre algum, mas em meio ao casamento, e o casamento naquela época em Israel durava dias, no meio do casamento acabou o vinho, e não ter vinho para oferecer aos convidados, era motivo de muita vergonha, e você imagina naquela época, as pessoas muito próximas ali, a família presente, você iniciar o teu casamento, justo no dia das bodas, com uma vergonha, e com uma exposição como essa, num dia tão sonhado, tão esperado, até mesmo muito planejado, mas eles foram pegos de surpresa, e o vinho acabou, Maria, mãe de Jesus, ela sabia, porque ela tinha tido um contato com o anjo, o anjo a havia visitado, havia dito para ela quem que era Jesus, e ela sabia que Jesus tinha vindo a este mundo, para transformar as vidas, para mudar este mundo, e quando ela recebe a notícia de que o vinho acabou, provavelmente Maria era uma pessoa muito próxima, ali aos noivos, a Bíblia não traz clareza a respeito disso, mas parece que era isso, por isso que ela teve acesso a esta informação, ela vai então aos empregados ali, aos homens que estavam trabalhando no casamento, e dizem para eles, está vendo Jesus? Tudo que eles disser para vocês fazerem, fazei, toda orientação que eles der a vocês, obedeçam, quando Jesus ouviu isso, Jesus diz uma frase, um pouco esquisita, ele fala assim, que tenho eu contigo mulher, ainda não é chegada a minha hora, eu não sei se Jesus estava um pouco tímido, ou se ele se sentia um pouco pressionado por Maria, mas a verdade é que Maria, deu um empurrãozinho para Jesus iniciar seu ministério, Jesus então, ele diz para aqueles homens que trabalhavam ali, que haviam sido contratados para o casamento, para que eles pegassem as águas que eram usadas, para que as pessoas limpassem os seus pés, como naquela época, o calçado utilizado eram sandálias, quem tinha sandálias usava sandálias, quem não tinha, ficava descalço mesmo, e como não havia asfalto, mesmo que se houvesse, as pessoas ficavam com os pés muito sujos, e os pés imundos, antes de adentrarem nos locais, nas casas, em especial agora no local de casamento, era colocada água ali na porta, para que os pés fossem lavados, e depois com os pés limpos e secos, eles adentrassem ao local do casamento, ou adentrassem na casa, ou adentrassem no templo, e por aí vai, você imagina a cor dessas águas, porque essas águas ainda não haviam sido jogadas fora, elas estavam retidas ali, guardadas, para depois serem jogadas fora, você imagina a cor, a quantidade de detritos, o cheiro dessas águas, a palavra diz que esses homens pegaram essas águas, levaram até Cristo, e Jesus ali, opera o primeiro milagre do seu ministério, ele ora, e aquelas águas pútridas, fedorentas, que certamente se alguém ingerisse, passaria mal, talvez viesse até morrer, ele transforma em vinho, e os convidados, inclusive o especialista, que estava lá à frente do evento, diz que aquele vinho era melhor, e ele faz um comentário interessante, ele diz, comumente o melhor vinho, é ofertado antes, é oferecido antes, mas vocês o guardaram, para o final, que melhor vinho era esse? era o vinho que foi gerado, das águas pútridas, através do toque de Jesus, Jesus, ele pode transformar qualquer situação, nós temos inúmeros testemunhos de transformação, eu não sei como é que está a tua vida hoje, eu não sei como está o seu casamento, eu não sei como está, o teu relacionamento com os teus filhos, não sei como é que está a tua vida financeira, a tua saúde, muitas pessoas têm clamado por saúde, no canal, muitas pessoas têm pedido muito, pelas suas famílias aqui no canal, alguns têm falado sobre vícios, alguns têm falado sobre enfermidade, nós recebemos algumas notícias, não muito boas, quando as pessoas pedem oração, mas nós sempre oramos, porque nós temos testemunhos demais do quanto que Deus pode transformar situações, da capacidade que Deus tem de mudar vidas, nessa palavra de hoje, eu quero te convidar para você crer, para você crer no poder da mudança, você veja que quando Jesus esteve ali visitando a família de Lázaro, e se deparou com a morte de Lázaro, e as irmãs de Lázaro planteavam, Jesus ordenou, retira a pedra do túmulo, os homens resistiram, Jesus disse de novo, retira a pedra, quando finalmente obedeceram, por que resistiram? Porque como as águas daquele casamento, eles diziam, Lázaro já cheira mal, Lázaro já estava apodrecendo, mas quando resolveram obedecer, eles retiraram a pedra, e Jesus finalmente diz, Lázaro sai para fora, e aquele que antes estava morto, ele ressuscitou, veja o poder de transformação de Cristo, a capacidade que Jesus tem de mudar vidas, de mudar situações, de mudar histórias, agora, em todos os momentos, todos os relatos bíblicos, todos os testemunhos que eu já tive acesso, eu já tive acesso a centenas, irmãos, você imagina, eu estou há quase duas décadas, caminhando e atuando como pastor, de igreja, você imagina quantas pessoas, quantos testemunhos já não chegaram até mim, em todos os relatos, eu fui deparado com uma condição, em todos os processos de mudança, para que a mudança acontecesse, para que a transformação fosse concretizada, houve uma condição, houve uma condição, só uma condição, que Cristo fosse obedecido, que as palavras de Jesus fossem ouvidas e fossem obedecidas, lá no casamento, Jesus disse para aqueles servos, tudo o que Jesus disser, façam, ali, diante da família, daquele que estava morto, Jesus disse, retirem a pedra, retiraram, se você for ler, segundo a crônica, você vai ver, na história de Manassés, Manassés, resolveu obedecer a direção de Deus, antes ele tinha uma caminhada, digamos assim, rebelde, aos direcionamentos de Deus, rebelde, aquilo que o próprio pai, o havia ensinado antes de morrer, um pai que havia sido um bom rei, porque era obediente às direções de Deus, a obediência, a obediência a Deus foi fundamental, em todos os processos de transformação, que eu tenho acesso como pastor, e a todos os processos de transformação, descritos na palavra do Senhor, obedecer a palavra, obedecer os mandamentos, obedecer a Deus, quando nós queremos viver transformação, o que nós precisamos fazer? Buscar sermos fiéis à palavra, nós temos acesso, e isso é um privilégio, à verdade, o próprio Senhor Jesus, ele se apresenta, eu sou o caminho, à verdade, e à vida, ninguém virá o pai, se não por mim, qual área da tua vida, você tem precisado viver transformação, qual área da tua vida, você está cansado, cansada, de passar pelos mesmos problemas, as mesmas coisas sempre, que você precisa de uma mudança, a direção do Senhor para a tua vida hoje é, obedeça a palavra de Deus, busque direção nela, e seja obediente a ela, talvez, a palavra de Deus, em alguns casos, te faça relutar, ser obediente, porque talvez ela faça com que você rompa com determinadas alianças, com que você abra a mão com determinados relacionamentos, talvez você tenha que deixar de fazer algumas coisas, o primeiro capítulo do livro de Salmos, o livro de Salmos que tanta gente gosta, o primeiro capítulo do livro de Salmos, Salmo de número 1, ele fala sobre as bem-aventuranças, sobre ser bem-aventurado, ser bem-aventurado, significa ser bem-sucedido, dar certo, ele começa com três nãos, olha que interessante isso, começa com três nãos, ele fala, se você quer que a tua vida dê certo, que as coisas dêem certo na tua vida, em qualquer área, ele traz três nãos, aí ele fala, o primeiro não que ele traz é, não aceite o conselho daqueles que não conhecem a Deus, e não andam com Deus, ele fala, não aceite o conselho dos ímpios, depois ele diz o segundo não, não esteja e não fique, não frequente, a roda dos escarnecedores, o que é o escarnecedor? é o zombador, aquele que vive criticando os outros, e o terceiro não que ele traz, é não permanecer no caminho dos pecadores, ou seja, tropeçar é do homem, mas o levantar é de quem? É de Deus, quando nós tropeçamos, o problema não está no tropeçar em si, porque nós somos humanos e somos falhos, o problema é quando nós permanecemos no erro, veja que o escritor do salmo de número 1, ele traz três nãos como caminho para a alegria, para a felicidade, para a vida dar certo, e nós muitas vezes somos resistentes aos nãos de Deus, nós queremos os sims de Deus, nós queremos as alegrias, mas para vivemos as alegrias, talvez nós precisemos abraçar alguns nãos, quais são os nãos, que Deus já colocou diante de você, não para te limitar, não para restringir a tua vida, mas para te conduzir para um processo de transformação, para que aquilo que você não consegue viver hoje, que você não pode viver hoje, mas você tanto quer, você possa sim, através de abraçar alguns nãos, começar a viver, este jovem que eu estava relatando, o Estevão, no momento que ele se levanta, vai até sua mãe e pede ajuda, o que aconteceu com ele? Ele foi para um centro de recuperação, ali ele era livre, aos olhos humanos não, ninguém está como prisioneiro em um centro de recuperação, mas ele estava como se encarcerado fosse, ele podia a qualquer momento se levantar e sair, era só pedir para poder ir embora, mas ele preferiu ficar encarcerado, você quer ser livre agora? Não, agora eu não posso ser livre, ele poderia ficar dormindo como todo mundo, até seis horas da manhã, acordar seis horas da manhã não é acordar tarde, mas ele falou não, ele que comumente dormia onze, onze e meia, meia noite, todos os dias agora acordava quatro horas da manhã, para poder ler a Bíblia e para poder orar, é natural que um jovem dissesse, eu vou descansar um pouco mais, porque é uma necessidade que eu tenho, mas mesmo diante da necessidade que ele tinha, ele falou não, agora não é hora de descansar, eu estou em meio a uma guerra, ele poderia agora, que está livre das drogas, dizer, eu vou ter uma vida comum, mas ele disse para mim, eu não posso, ele disse, Léo, eu nunca vou deixar de ser um dependente, e eu vou ter que conduzir a minha vida, como se dependente fosse, caso contrário, o risco de eu voltar às drogas é muito grande, se eu só fumar um cigarro, a possibilidade de eu voltar às drogas, é gigantesca, então ao invés de ter uma vida comum, ele resolveu abraçar uma vida com propósito, contribuir com outros, que estão no lugar onde ele já esteve, para que ele nunca mais volte para aquele lugar, quais são os não que nós precisamos abraçar hoje, para vivermos a transformação proposta por Cristo, os não de hoje, vão nos habilitar, para os sims, tão desejados, em um amanhã, eu conheço pessoas que estão hoje prisioneiras de dívidas, que precisam abraçar ou não, não vou comprar, não vou consumir, não vou fazer dívidas, não vou parcelar, não vou ter um cartão de crédito, conheço pessoas que tem desafios nos seus relacionamentos, que hoje precisam dizer, não vou me relacionar com quem Deus não me mandar me relacionar, não vou me entregar a qualquer paixão, não, não, não e não, quais são os nãos que você precisa ouvir, não vou me rebelar, não vou fazer isso, não vou para determinados lugares, abrace hoje esse não, para viver o sim do Senhor, em breve na tua vida, você pode fazer isso, vamos orar queridos, vamos pedir para que o Senhor, ele nos conduza, lá no salmo de número 1, começa com três nãos, mas também traz depois afirmações, traz os sims, e o sim que ele traz, o primeiro deles, é encontrar prazer na palavra de Deus, encontrar prazer na palavra de Deus, e meditar nela de dia e de noite, vamos orar queridos, Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra meu Pai, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que transforma, nós queremos colocar diante de ti, todas as nossas angústias, todas as nossas dores, todos os desafios que tem se apresentado diante de nós, e queremos te pedir Senhor, ajuda-nos, traz a tua palavra, traz a tua direção Pai, dá-nos força, para abraçar os nãos, e para abraçar também os teus sims, nós queremos te ouvir, e andarmos conforme o teu querer Pai, para que todas as áreas das nossas vidas, possam experimentar a transformação tão desejada, eis-nos aqui meu Deus, sedentos de ti, eu quero Senhor apresentar cada filho, cada filha que nos ouve agora, te pedir Senhor, envolve essas vidas com a tua palavra, com a tua verdade, com a tua vida, conduza-os para um processo de transformação, para que sejam transformados, e para que todos aqueles que estejam ao redor destes, através do exemplo deles, possam também encontrar transformação, eu quero te abençoar meu irmão, minha irmã, declarar que as mãos do Senhor estão sobre a tua vida, e de viver tempo de transformação, tempo de vida, que cada uma das áreas da tua vida, possam experimentar o viver do Senhor, eu te abençoo hoje, a você, a tua casa, a tua família, no nome do Pai, do Filho, e do Santo Espírito de Deus, amém. Muito bem, que grande bênção, tempo de transformação, abraçar os não, e abraçar os sims de Deus, obedecer a Deus, parece desafiador, logo no início, depois a gente aprende, e a gente entende o quanto que é valoroso, e o quanto que é um privilégio, nós temos a direção de Deus, para segui-nos. Eu quero convidar você agora, para que você seja um instrumento nas mãos de Deus, se essa palavra de alguma forma, ela te abençoou, ela te ajudou, que tal contribuir, para que outras pessoas, sejam ajudadas também, seja um multiplicador da palavra, seja aquele que porta a luz, então eu quero te pedir, para que você encaminhe, gaste agora, três, cinco minutinhos, no teu dia, o que é isso? Coloca nos seus grupos de WhatsApp, manda essa mensagem, para uma pessoa querida, coloca um texto antes, eu pensei em você, olha essa mensagem, para você, acredite, Deus tem um novo amanhã, para você, Deus pode transformar a tua vida, envia para pessoas queridas, pessoas amadas, eu lembrei de você, e manda este vídeo, permita que outras pessoas, sejam alcançadas, assim como você foi alcançado, pela palavra de Deus. Muito obrigado, pela sua companhia, por você estar aqui, nossa oração do dia, sempre disponível, no nosso canal, a partir das quatro horas, da manhã, eu estou esperando você, Deus abençoe. Amém. 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 Amém.